Rogério Carneiro dos Anjos foi preso enquanto tentava entrar na cidade de Parnaíba nesse Fiat Uno. A polícia fazia uma barreira no posto de policiamento rodoviário federal. É comprovado que a união das forças policiais tem dado bastante certo aqui em Parnaíba. Mais uma vez o apoio do comandante Costa Lima, do batalhão aqui de polícia militar, do Mário, o chefe da delegacia da PRF e a Polícia Federal. Nós conseguimos lograr êxito hoje em aprender essa quantidade de droga que estava vindo aqui para abastecer a cidade de Parnaíba. Ao todo, 15 pacotes totalizando 232 quilos de maconha avaliados em 350 mil reais. A droga estava dividida entre o banco de trás e o porta-malas, normalmente como se fosse uma mercadoria qualquer. A Polícia Federal agora trabalha em alerta quanto a possíveis novas entradas de droga na região e sobre o modo tranquilo com que este carregamento iria entrar no litoral piauiense. A gente tem feito aqui na delegacia um trabalho também de estatística, da maioria das vezes que a gente tem feito apreensões em dias da semana. E a gente tem constatado que domingo realmente é um dia mais propício para eles traficarem. Eu acho que pensando que a polícia não vai trabalhar nesse dia. Então, como a gente pôde observar hoje, a droga vinha acondicionada tranquilamente no banco do carro, no porta-malas do carro, sem nenhum subterfúgio de tentar escondê-la, né? Para tornar mais difícil a ação da polícia. Agora, o trabalho da gente aqui vai ser no sentido de identificar o responsável por receber essa quantidade de droga aqui. Então, vamos começar, a partir de agora, começar novamente o trabalho para tentar identificar e conseguir prova quanto essa pessoa queria receber essa droga. Então, vamos lá.